Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje, pessoal, nós estamos aqui novamente no GTA San Andreas para mais um episódio da nossa série chamada GTA San Andreas Mitos e Lendas. E no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos conhecer aí um segundo humanoide. É, humanoide. O que significa humanoide? É uma mistura de ser humano com algum outro animal. A gente já conheceu um, né, que era a mistura de um lagarto com um ser humano. Para quem não viu o vídeo aí, eu vou deixar uma anotação, tá, na tela. Aí é só clicar no vídeo que vocês vão poder assistir este vídeo aí do lagarto, tá? E hoje a gente vai conhecer o Pixie, que é um porco humano, velho. Vamos ver então se a gente encontra ele, porque dizem que ele perambula por essas regiões aqui do Monte Chiliad. Bom, até agora eu não vi nada. Vamos correr aqui, né? E, como sempre, eu vim armado, porque, pô, eu não sei o que que tá me esperando aqui. Não sei se esse bicho tem arma ou não. Vamos lá. Parece até um pouco a florestia do Slender isso daqui, né? Ô, louco, mano. Eita, meu. Ô, meu. Ah, não, cara. Que isso? Eu me assustei com essas folhagens aqui, cara. Mas também, né, os negócios voando aqui, ó. A Rockstar fez bem direitinho, ó. Tá flutuando o negócio. O que que a gente vai pensar ver esse negócio flutuando aí? Pô. Deve ser por aqui, pessoal. Deve ser por aqui, é. Mais aquelas folhagens estranhas. Isso daqui é padrão do jogo, tá? Não é... Não é por causa do mod que isso está aqui. Bom, o CJ cansou de correr, infelizmente. Vamos dar um tempinho pra descansar. Daqui a pouco aparece o porco humano aí, no meio dessas folhagens. Daí eu vou me cagar tudo, né, cara? Vamos lá. Até agora nada. Porra, cara. E esse porco humano aí, meu? Tô achando que me passaram um trote, hein? Tô achando que não existe nenhum porco humano aqui, velho. Ué. Vixe, vixe. Pera aí, deixa eu olhar no mapa aqui se tem um pouco de continuação. Ah, tem uma baita continuação aqui, ó. Acho que por aqui a gente encontra ele. Só deixa eu dar uma olhadinha ali pra trás do sniper. Vai que eu deixei ele passar. Ele tava atrás de alguma árvore. Sei lá. Tá bom. Parece que não tá aqui. Estranho. Vamos subir mais um pouco, então. Se demorar muito pra encontrar ele, pessoal, eu vou até fazer um corte no vídeo, tá? Pra não deixar o vídeo muito extenso. Aí é assim, quando eu encontrar ele, eu volto a gravar. Porque eu acho que eu tenho que fazer isso. Valeu. Encontrei ele, pessoal. Olha ali na frente. Olha o jeito que ele caminha, mano. É um porco, mano, com uma motosserra na mão. Parece que tem um lutador de sumô, ó. Ih, arregou. Arregou, foi cagar. Que foda, velho. É um lutador de sumô. E ele tá pelado, cara. Não, não pode ser. Que isso, Pixie. Vou botar então no título aí, maior de 18, né, pô. Tá peladão aí, cara. Não tem vergonha na cara? Ah, ô louco. Vergonha não tem, mas tá cheio de sangue essa cara, né? Vamos encher esse filho da puta de tiro aqui. Ver onde é que é o ponto fraco dele. Que eu não tô ligado nesse daqui. Qual é o ponto fraco, hein? Vamos ver se é o fogo. Fire in the hole, ó. Eita, mas nem tá pegando fogo no filho da puta. Tá louco. Tô tocando em cima dele o coquetel. E não dá certo. É na banha? É na banha também? Vamos ver se é no pinto, então. Vou tomar tiro de 12 no pinto, desgraçado. Não sei, hein, não, hein, pessoal? Acho que ele não tá perdendo vida, não. Vamos na mão, então, coquetel. Eita, dá na mão também, hein. Ele se defende nos socos, ó. Filho da puta. Eita, me acertou, me acertou. Não posso deixar ele fazer isso. Ah, então tá aí, pessoal. Mais um mito aí da nossa série GTA San Andreas Mitos e Lendas. O Senhor Pigsy. O gordão lutador de sumô com cara de porco. Cabeça de porco, né? Pra ser mais exato. Eu não sei como matar ele. Tentei dar soco. Tentei tocar o coquetel molotov. Tentei atirar também. Acho que a única coisa que resta fazer é tentar tocar ele na água. Mas como é que eu vou fazer se não tenho bazuca e nem a granada, né? A única granada que eu tenho aqui é a molotov, que é a incendiária. Então não ia dar muito certo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo da série. Se gostaram, vocês já sabem o que vocês têm que fazer. Deixem os seus likes e favoritos pra me ajudar, como sempre. E muito obrigado a todos que estão me apoiando nessa série, tá? Por ela não ser GTA... Opa, o que é isso, cara? O que é isso? Oh! What the fuck, mano? O que é isso, cara? Meu carinha deitou deixando nada. O que aconteceu? Mano, que bug louco, velho. Será que eu não podia vir pra cá? Acho que o ponto dele é a água. O ponto fraco dele. Olha o reino costurado aqui, ó. Meu Deus do céu, que bosta. Bom, como eu tava dizendo, por não ser me TADZ e vocês estarem me apoiando, eu fico muito feliz por isso, tá? Muito obrigado a todos, então. Se inscrevam no canal aí se ainda não forem inscritos. Até mais. E fica com esse bug estranho que aconteceu comigo. E fui!